Oi gente eu sou a Tata e hoje eu vim aqui conversar com vocês mesmo conversar que seja uma conversa tá já tô até aqui com meu chazinho sei que vocês gostam quando vizinho assim então finge que eu tô aí na tua casa tá finge que a gente é amigos ó então finge que eu tô aí tu tiver no banheiro pode me poupar disso tá bom sei que tem muita gente que gosta de aproveitar é o momento ali do trono para poder ver um vídeo receber uns conselhos é vamos fingir que tu me falou a seguinte frase Tata não adianta nada dá certo para mim eu não tenho sorte no amor não adianta já tentei de tudo comigo nada funciona e aí esse vídeo vai ser a minha resposta para essa tua para essa tua afirmação tá bom para começar que se eu tivesse conversando com uma amiga ou com um amigo que que eu falaria né eu falaria para pessoa primeiro parar de afirmar esse tipo de coisa porque acredito muito mesmo na força da fala na força da palavra pensa quando a gente pensa alguma coisa o nosso pensamento tem um poder bizarro assim né tem nossa tem muito estudo científico que prova hoje em dia que sim o pensamento tem muito poder quando a gente escuta alguma coisa repetidamente por muito tempo a gente gente meio que transforma meio não a gente transforma essa coisa que a gente escutou em crença ou seja uma coisa que tu acredita crença não tem nada a ver com religião tá vocês sabem né já falei bastante sobre isso aqui com vocês eu vou transformar aquilo que tu ouviu numa coisa que tu acredita se tu ouve aquilo repetidamente tu acaba acreditando naquilo agora tu imagina a fala a fala ela meio que completa o processo ou seja tu pensou tu falou aí quando tu fala tu escuta a não ser que tu seja uma pessoa com deficiência auditiva tu escuta quanto fala então olha o poder que tem a tua fala aí a gente já começa a conversa falando eu também não falei nada tá doido do que tá falando aí dentro do vídeo é mas a gente tá com a conversa entendeu a gente começa a conversa garanto que já falou está muita gente querendo que já falou para fazer a ti mesmo que tu já pensou no espelho antes de pro deite aí vamos lá né vamos tentar porque para mim nada dá certo nunca então a primeira coisa que fosse meu amigo minha amiga íntima primeira coisa que eu falar para ti é para de falar isso para de pensar isso pensa ao contrário pensa na real tá tem razão na real aquele vídeo da tata virou uma chave aqui na minha cabeça a partir de agora eu vou me valorizar ver como eu sou linda maravilhosa perfeita eu acho que é por isso que eu não tô conseguindo ninguém que eu acho que eu sou muito maravilhosa entendeu vira chavezinha na sua cabeça e quando tu te olhar no espelho se tu não conseguir falar pelo menos pensa isso pensa que é na real tudo culpa porque eu tava pensando errado agora que eu virei essa chavezinha que vou pensar a festa a meu amor agora conquista aqui não quiser inclusive se tu gostou desse vídeo manda para uma amiga talvez ela esteja precisando ver esse vídeo sabe aquele amigo aquela amiga que vai fazer bem danado para ele para ela então manda a hora a hora que ela veio falando isso ela vai saber o quanto gosta dela é aquilo antes de crença que eu falei gente forma toda a nossa história da da partir do momento que tu criou aquela crença gerou aquela crença em ti a gente não cria né na verdade a crença se cria a partir das coisas que a gente vivenciou ou todas as coisas que a gente só ouviu né e isso pode ser o motivo também de tu não tá conseguindo dar certo com ninguém aí tu tá achando aí que o problema tá em ti mas na real o problema tá lá na tua criação lá nos teus pais que te ensinaram que o amor não era fácil às vezes tu participou da separação do término dos pais às vezes não foi criado ou pelo pai ou pela mãe sabe não teve pai ou mãe presente aprendeu que o amor ou pior né quando é criado pelo pai pela mãe é briga de de casa e e aí tu aprende que gente eu não quero isso pra mim coisinhas assim mínimas mínimas que não conseguem fazer tu tu evoluir nenhum relacionamento às vezes até tu já namorou por algum tempinho por alguns meses por alguns anos mas tu nunca sentiu nem quando estava namorando que o negócio estava dando certo sabe assim não sentiu aquela coisa que dizem que é ai como é legal tem casal né que a gente vê falando que caramba aí também que encontrei essa pessoa nunca sentiu essa coisa essa reciprocidade porque por causa das crenças que estão em ti e essas crenças fazem a gente até consumir e continuar reforçando elas mais ainda na nossa vida porque a gente começa a consumir entretenimento sério escuto que eu tô falando não é viagem na minha cabeça não é uma loucura o entretenimento que a gente consome música filme diz muito sobre a nossa vida amorosa por exemplo se tu continua ouvindo música triste música que diz que eu tô sozinho sozinho ninguém me quer lá música de de pessoa que foi traída o que vai trair de infidelidade em relacionamento música de ato solteira sou solteira ser solteiro é bem melhor vamos lá é a vida é só isso a vida é só bebida droga balada e o é isso aí fica reforçando isso para ti cara não tem como é que o momento de lazer até o momento de estar em casa de boa recarregando as suas energias momento que tu não tá estudando não tá trabalhando tá te alimentando desse tipo de conteúdo aí vai ver um filme só ver filme ruim também coisa ruim que vai reforçando ainda mais em sentir ou então aquelas pessoas é mulheres normalmente né que cresceram vendo o filme da disney eu me incluo nisso e vendo filmes de romance em que o tem mocinho e o vilão bom e o ruim no relacionamento e que daí a mulher ela larga do cara malvado e ela vai para os braços do príncipe que aquele príncipe não tem defeito o cara isso não existe com os nossos pessoas vão ter feito aí tu entra nesse looping de tudo mesmo ficar pensando e imaginando coisas depreciativas para ti além de tu imaginar que viu a fulana ali do filme ou a fulana da música que eu tô ouvindo foi traída bem isso é por isso que não dá pra confiar em homem é por isso que eu não confio mulher mulher hoje em dia a mulher hoje em dia eu escuto muito isso e aí tu vai pensando coisas depreciativas para ti não só em relação a isso em relação à sua aparência também aí começa a seguir um monte de gente que não tem nada a ver contigo não tem nada a ver com o teu padrão de estético padrão de vida entendeu como é tóxico essa essa tóxico essa palavra tá muito chata muito manjada já faz uns anos mas enfim como é ruim não faz mal pra gente é esse conteúdo errado que a gente está consumindo e a gente vai tentando replicar é aquele padrão de de entretenimento de conteúdo né que é o que tu aprendeu que é assim que funciona um relacionamento na tua vida eu tenho um vídeo muito legal que fala como pornô faz mal vou botar no card aqui em cima bem legal se vocês não viram ver aqui agora depois desse vídeo eu falo de impotência sexual para homens jovens porque antigamente a maioria dos casos de homens que tinham disfunção erétil era por causa de idade da idade e hoje em dia tem muito menino novo menina mais novo com disfunção erétil chega ali na hora pai pá no negócio não fica duro sabe por quê porque tem um padrão de que a menina vai ficar performando ali igual ele tinha visto no entretenimento dele no pornô por exemplo entendeu então policiar o teu entretenimento policiado as coisas que tu tá te alimentando faz toda a diferença para tu conquistar é a a a a a a não é nem a pessoa mas o padrão de vida o padrão de relacionamento que tu quer que tu precisa na verdade que vai te fazer bem que vai te deixar bem que é o que tu merece essa palavra que tu merece que daí é nessa que tu vai ou repetindo padrões né conhece só homem cafajeste só não existe só homem cafajeste não é sempre a mulher é coitada também não existe só mulher maravilhosa incrível a mulher é sempre uma pessoa de meiga amorosa tem muita mulher que a personalidade cafajeste acontece dependente de se relacionar com pessoas do mesmo sexo ou não acontece existem mulheres que são abusivas existe também então às vezes tu vai repetindo o mesmo padrão de pessoa aí se interessa por homem casado se interessa por mulher que acabou de sair do relacionamento e ainda tá reproduzindo o padrão do ex dela ainda tá querendo sabe reformular o ex dela numa nova tentativa a gente vai repetindo padrões vai repetir padrões porque porque aquilo ali que tu aprendeu a tu aprendeu a se interessar por aquele tipo de pessoa e pior tu aprendeu a se interessar por pessoas que assim como tu não gostam de ti sabe aquela coisa assim eu não gosto de mim não tá não gosto de mim eu me acho feio me acho feia me acho incapaz acho que eu não sou merecedora para pensar tu acha realmente que é merecedora do amor assim do amor não é que tu acha que é merecedor que é merecedora às vezes tu não acha e aí tu vai se juntar com quem tu vai se juntar com uma pessoa que concorda contigo uma pessoa que não te ama não te respeita não te quer ou não te acha aquilo tudo que tu é assim como tu entendeu a pessoa ele não gosta de mim aí assim como eu então também vou gostar dela sabe só para fechar nossa conversa que que a amiga sempre cai em qual papo que a amiga sem finaliza esse tipo de conversa quando tá dizendo que tá desiludida aí ele me enganou de novo aí mais um que não presta aí eu só conheço o cara mala a conversa sempre finaliza do mesmo jeito que é pois é iludiu achei que era uma coisa não era a outra acontece achar que era uma coisa mas era outra mas sempre sempre cara ninguém ilude ninguém as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite que elas façam só sempre isso nem só não é nem só para relacionamento para tudo na vida espero que vocês tenham gostado dessa conversa gostei muito de conversar assim com vocês se tiverem idéias de outros temas a gente bater um papo assim deixa aqui nos comentários tá bom e também pra gente se tornar amigo de verdade vai lá no instagram instagram esse aqui ó me segue conversa comigo sempre respondo todo mundo que fala comigo por lá comenta nas fotos principalmente tá bom foi isso um beijo tchau